Todos estes galos sofreram maus tratos. Muitos chegaram aqui em situação deplorável. Este está cego, teve a crista, a barbela e a orelha cortadas e o bico lixado. Os animais eram instigados a brigar e os donos utilizavam esporas e outros objetos pontiagudos para as disputas em rinhas, com apostas em dinheiro. São animais que estão muito estressados, apresentam um alto grau de desidratação em muitos casos. Os animais famintos, realmente, no caso, são vítimas de maus tratos. Os animais apreendidos pela Polícia de Meio Ambiente e Ministério Público são levados para este centro, especializado na reabilitação de galos de rinha, o único no país. O projeto funciona desde 2018 na Fazenda Laboratório do Centro Unifor, em Formiga. Todos os galos apreendidos no estado de Minas vêm para nós. Nós já tivemos demanda de galos de Paulo Afonso, na Bahia, Caldas Novas e até de Parintins. Só que o problema da transferência, a gente melhora, a gente disseminar o projeto para lá. Os 200 alunos do curso de Medicina Veterinária aprendem a cuidar dos galos. As aves recebem toda a assistência de alimentação, remédios, socialização e contato com a natureza. A primeira coisa que a gente faz é mudança de alimentação e à medida que a gente modifica essa alimentação, que esse animal acalma, que a gente não coloca ele para treinar de jeito nenhum e ele vai acostumando, a gente começa o processo todo, que é um processo de paciência. A gente pega esse animal, apresenta ele ao piquete, onde é que estão as galinhas e os outros galos. Se ele entra embaixo, a gente separa esse animal e aí vai até esse animal aprender a conviver com os outros. Cerca de mil galos de rinhas já foram trazidos aqui para a fazenda. O processo de reabilitação de cada animal dura no mínimo três meses e para prestar assistência a eles, o projeto recebe verba indenizatória por meio do Ministério Público. Depois da reabilitação, os galos são doados para agricultores familiares de formiga, que podem utilizá-los apenas para reprodução. A gente escolhe essa profissão para o bem-estar dos animais. Então você vê um animal que foi vítima de maus-tratos e você fazendo com que ele possa se ressocializar e voltar à sua atividade normal e ser muito gratificante.